Aí pessoal, pra quem está querendo iniciar um projeto com peças XTR, chegaram essas aí pra mim. Com muita dó eu vou vender, mas eu prometi que não ia montar mais bicicleta nenhuma. Eu tenho que cumprir porque o espaço aqui está crítico, cabendo nada. Então resolvi desapegar, oportunidade, as peças, o campo dianteira, novo de estoque antigo, puxada baixa e braçadeira fina, né? Então, ou seja, pra quadro de cromo, puxada baixa. Câmbio traseiro, XTR-M950, apesar de desbotado, ó, campo muito conservado, com as roldanas originais ainda. Aí ó, as duas. Aqui tem uns raladinhos de praxe, né? Aqui e aqui, ó. Tá bem... Não tá de leve, mas... Esses azuis aqui, esses pontinhos aqui, é... Deixa eu passar um thinner aqui, parece que é respingo de tinta. Parafuso do M950 aqui é de titânio. Câmbio em... Excelente estado... Mecânico, né? Estético... Poderia estar mais bonito se ele tivesse cinza, né? A diferença de... De cor... Do novo... Pro outro... Mas é aquele negócio, né? Isso aqui a gente... Vai montando o projeto, vai aparecendo peça mais novinha e vai trocando. Igual eu fiz com o meu grupo. Desse aqui que eu tenho... O K7, por exemplo, que eu tinha em M950, tava horrível. De estético. Aí eu consegui um zero. Mas veio de fora, ficou uma grana. Tudo custa muito caro. Aqui, esse K7 aqui, ó. Também é um M950. Com o Spyder... Um pouco desbotado. Mas o K7 tá... Esses três cogs maiores aqui, pra quem não sabe, é de titânio. E os demais de aço. Aí ele apresenta um pouco de... Uma leve oxidação aqui nesse... Quarto cog. Mas os dentes tão perfeito, ó. Aceita corrente nova. Olha lá. M950. É pelo interno aqui, dá pra ver a diferença. Tanto que desbotou. E esse aqui é difícil de achar, porque ele é o 1130. Se ver muito... Eu tenho dois desse aí, ó. Em duas bikes da coleção, ó. É o 1232. Esse 1130 aqui é bem raro de ver. K7 XTR de 8 é uma peça que eu... Não gosto de vender de jeito nenhum. Sempre tem um projeto, os K7 eu gosto de XTR. Mas... Não vou montar mais nada. Prometi isso pra mim mesmo, tem que cumprir. Por último, os Raptifier, ó. M951. Que só saiu em 98. M950 em 96 e 97. 98 foi o único ano do M950. Pra mim, o melhor Raptifier... Dessa linha XTR Cinz é esse aqui, ó. Eu esqueci de abrir, que é uma pena. O... O mecanismo dele... Aqui por dentro é impressionante. As engrenagens, tudo parruda. Aí você já pula pro M952, que é o de 9. Engrenagem tudo fininha. Bem macia a troca e tal, mas em questão de robustez. O M950 e o M951 são imbatíveis. O que melhoraram no M951... Em relação ao M950, é esse botão de subida aqui, ó. Aqui no M950... Esse botão aqui é menor. Num formato diferente. E esse aqui... Pega o polegar certinho. Pega o outro aqui, que fica o lado certo, ó. Olha lá. No M950 não tem esse apoio legal, não. De resto... Ah, e esse aqui já tem o... O encaixe aqui pro Raptifier remoto. Aquele que vai no Barrends. No M950 não tem esse aqui, não. Que foi lançado em 98, né. Aquele Raptifier remoto. E como ele não tem index... O index é do... Aqui da alavanca. E ele foi usado até no... No fim do grupo M952. Não tem o visor direito, é uma pena. Mas... Eu olhando pela câmera... Sempre as cores ficam um pouco diferentes. Pelo vídeo tá bem... Tá bom o cinza aqui, a tonalidade. Mas pelo vídeo aparenta... Tá até mais novo um pouco. Mas não tá essa cor aí, não. Tá um pouquinho mais apagado que isso aí. Mas de modo geral tá até muito bom. Inteirão, ó. Mecanismo não tem nem que ver que é... Isso aqui é indestrutível. Esse M951 aqui eu considero a última safra... Boa do XTR. O M952 já... No Raptifier mesmo, por exemplo... Pecaram um pouco. No restante até que... Manteve a qualidade. K7 é... Praticamente o mesmo, só que no alto velocidade. O câmbio M952 mudou mais formato um pouco. Mas qualidade manteve. Acho que a única coisa que piorou no M952 em relação a esses aqui é o Raptifier. Que apesar de muito bom a troca e tal, mas o mecanismo internamente... Esse aqui é muito mais robusto. Eu vou fazer um outro vídeo daqui a pouco. Eu vou tirar a tampa aqui. Pra mostrar aí... Como que... É robusto. Ah, e eu tenho um XT também. O M750. Que é da mesma linha do... Do M952. Igualzinho. Só muda. Aqui no M952. Essa alavanca aqui é toda alumínio. E no M750 XT é assim. Essa alavanca aqui de alumínio e com o botão de plástico. E a cor. De resto é igualzinho. Falta a pena ou não? Vamos ver se eu pego a... Coisa de achar Philips pra desmontar isso aqui. Aproveitar e vou desmontar aqui. Pera aí. Tirar o parafuso aqui. Inclusive tinha até um... Aí a Shimano melhorou um pouco... Em questão de praticidade. Esse aqui era mais chato de trocar o cabo. Tirar esse parafusinho aqui. Tirar a tampa. Olha a... Espessura da engrenagem. Eu vou pegar um... Tem um XT ali. M750 que eu já vendi pra um cliente. Vou pegar ele ali. Já vou... O outro vai ser mais demorado pra desmontar. Porque... São três parafusos pra desmontar o mecanismo todo. Deixa eu ver se eu... Se eu acho ele aqui na... Nas bagunças aqui. Aqui é tudo no improviso, hein? Achei. Só que eu peguei o lado direito aqui. Mas não tem problema, não. Porque... É a mesma coisa. Aí o M750 está lá. Você pega esse aqui, o M952. Mesmíssimo rapid fire. Só muda que o outro é cinza. E essa alavanca aqui é toda de alumínio. No XTR. Colocar esse aqui no chão. Isso eu vou vender, viu? Se a gente tiver interesse aí. Se quiser iniciar um projeto. XTR. Oportunidade boa. Aí faltaria. Eu tenho um central também. M950 também tem. Mas tem que restaurar. Faltaria pé de vela. É... Corrente muito difícil. Corrente XTR de 8. Os cubos. E freio, né? Esse aí com paciência acha tudo. Aí. O bicho desmontado. Os parafusos tudo caindo. Zerado. É um reptil muito bom. Muito bom não. Excelente. Essa safra ainda foi muito boa. Do M750. Olha a diferença aí da engrenagem. Vamos ver se eu vou conseguir. Achar um... Claridade aqui. Vou mostrar. Aí ela aí, ó. Não tá escuro aqui. Difícil. Aí, ó. Fininha. Ela aqui, ó. Fininha. E a do M951, ó. Olha como é que é parruda. Esse aqui é um tanque de guerra. Eu tenho um desse naquela Diamondback. Eu já mostrei no canal aí, ó. Só que o meu é separado da manete. Saiu ele assim, conjugado e separado. Que eu tenho desde 1999. Já passou no Diamondback. Tá aí até hoje. Tem isso aí, pessoal. Essa safra aqui ainda é muito boa. Eu gosto do 750. Até veio junto. Mas eu não vou vender porque eu vou precisar. Vou colocar na San Andreas. Aí, ó. Pé de vela XT. M750 também, ó. Difícil de ver nesse estado. Zerado, zerado. Aí. Foi tão pouco usado. Tem umas marquinhas leves na coroa. Que eu ia colocar o Tune. Na San Andreas. Mas o Tune eu vou... A princípio eu vou guardar ele. Que é muito raro. E como eu vou vender a San Andreas. Eu prefiro pôr esse aqui mais... Vai ficar mais vistoso, ó. Dessa linha aqui, ó. Que saiu em 99, né. Então tá à venda aí o... K7 M950. 1130. Dificílimo. Os Rapti Fire M951. E o par de câmbio M950. Apresenta desbotamento. Mas mecanicamente, ó. Excelente estado. E o dianteiro é novo, de estoque antigo. Famoso NOS. Quem tiver interesse aí, só dar o torque. Vou vender com pesar no... No coração, mas... Prometi pra mim. Que eu vou parar. Esse aqui... Nunca usei droga, não. Parece que é igualzinho. A gente não consegue parar, não. Então eu já tô feliz com o meu grupo desse aqui. Fechado. E pronto. Preciso de dois, não. Passar esse aí pra frente. Falou. Falou.